Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer um pão super prático, que não precisa amassar. Na verdade, ele até parece um pouco um bolo, e é até assado uma forma para bolo. Eu acredito que ele seja de origem alemã. Ele chama Kugelhof. Não sei se eu sou pronunciando da forma correta. E esse é um Kugelhof de Alcaravia, ou Cominho, em bom português. Eu fui para dizer a verdade, pesquisar a palavra Alcaravia para descobrir que era Cominho. E aqui eu já tenho 225 gramas de farinha de trigo, 55 gramas de açúcar refinado, 2 colheres de chá de fermento seco para pão, ou seja, um pão mesmo, não é fermento químico. Eu sempre faço essa distinção. Se for fermento químico, meu filho, não é pão, é bolo. E o contrário é pão. São 6 colheres de chá, é uma quantidade bem razoável, mas isso vai deixar o pão bem perfumado. De Cominho, sementes de Cominho inteiras, 55 mililitros, 55, 60 mililitros de água morna, 115 gramas de manteiga derretida e 3 ovos. Aqui os secos já foram previamente misturados aqui com o fuê para que ficassem bem distribuídos. E no meio aqui eu já quebrei 3 ovos, coloquei a manteiga e a água. E agora é só misturar com a colher de pau. Misturar vigorosamente até não deixar nenhum gruminho, como se fosse um bolo. Prontinho, é bem fácil de misturar porque é uma massa bem hidratada, então é muito tranquilo. Eu não gastei nem um minuto misturando com a colher de pau ou com a espátula. Agora eu vou cobrir isso aqui com plástico filme e vou deixar até dobrar de volume. E acredito que em cerca de uns 40 minutos, meia hora, eu já devo ter alcançado este ponto. Como vocês podem ver, nossas amiguinhas leveduras já trabalharam bastante. Foi mais ou menos 40 minutos. E agora eu vou dar uma boa mexida para tirar todo o gás carbônico que ficou preso pelo glúten aqui. E então vou despejar aqui nessa forma de bolo que já está bem untada. E agora eu cobrir novamente com filme e plástico e esperar dobrar de volume novamente. Essa é a segunda fermentação e depois dessa fermentação já vai ao forno mesmo. Bem, vejam só como cresceu. Ele estava mais ou menos por aqui, né? Mais que dobrou de volume, cerca de 40 minutos. É claro que essa contagem de tempo pode variar dependendo da temperatura do dia, é claro. E agora vai ao forno a 200 graus por 20 minutos. Depois eu vou baixar para 190 e ficar mais 10 minutos. Ou seja, ao todo cerca de meia hora. Qualquer ajuste eu falo daqui a pouco. Acabei de tirar do forno. Dá até para eu ouvir um pouquinho daquele barulho de... Barulho seco, né? Que é o barulho quando você bate em cima de um pão. E agora eu vou esperar uns 10 minutos para poder desenformar ele. Ele soltar da forma. Espero eu. Definitivamente uma das grandes coisas das formas de silicone é poder realmente dar umas chacoalhadinhas. É que acaba descolando o pão praticamente perfeito. Agora eu vou polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro por cima. Vai dar uma decoradinha. Vai dar um aspecto mais bonitinho. E voilá! Está pronto o meu Kugelhof. Aqui eu andei pesquisando. Pelo menos uma das fontes que eu vi. Que é uma receita na verdade francesa. Que é da Alsácia. Mas que é próxima à Alemanha. E que é muito comum realmente na Alemanha e na Áustria. É claro que as versões mais comuns são com frutas, uvas passas. Essa aqui é uma versão um pouco diferente. Mas extremamente perfumada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!